Boa noite, boa noite, galera em Hores dos Pios. Tô chegando aqui pra mostrar essa raridade e mostrar, olha. Essa brincadeira, o pio da Juruti. Como se utiliza o pio da Juruti. Olha, essa cor. Mesma madeira, outra cor. Como se utiliza o pio da Juruti. Esse daqui tá personalizado com o meu nome, a lã dos pios. Como se utiliza esse pio, cara. É fácil, fácil demais. A afinação dele já vai perfeita. Eu gosto de segurar o pio assim, ó. Pio da Juruti. Mais ou menos assim, o som. Assopra bem devagarinho. Já vai dar a tonalidade perfeita do canto da Juruti. Da Juruti, meu patrão. Show de bola. Olha. E aquele repique que ela tem, aquele fofado dela é assim, ó. Ó. Eu gosto de utilizar o pio assim. Mas tem gente que só é pegar e só fazer assim, ó. De 8 em 8 segundos, faz esse piado. O pio mais simples que tem de se utilizar da origem dos pios. Valeu, galera. Bom dia, galera. Boa noite. Quero mandar um salve aqui especial, cara. Hoje. Quero mandar um salve pro pessoal que comentou meu vídeo ontem. A galerinha que comentou meu vídeo ontem. Vamos ver aqui quem vai ser o primeiro. Quero mandar um salve aqui pro Alexander Marones, Márcio Souza, Deval Snipe. Um salve, Deval Snipe. MD, só caçadas. Snipe do Cedro Bahia. Warison Game Player. Edu Snipe. Boa noite pra você. Um salve pra você, Edu. Ney Santos. Calibre de Pedra. Um salve pra você, meu amigo. Natureza em Ação. Salve. Leonardo DS Snipe. Salve pra você, grande amigo Leonardo. João Benedito dos Santos. Edson Costa. Alexandro Souza. Snipe de Minas Gerais. Josenildo Gomes. Lucas Moura. RMD. Paulo Aberto. João João. Deixa eu ver quem mais. Ronaldo Snipe. Fechamento. Ronaldo é topado. José Alexandre de Souza, meu patrão. Snipe ITZ do Maranhão. Um salve pra você, meu grande amigo Snipe ITZ do Maranhão. Gil Fernandes. Paulo Alberto. Adailton. GP Variedades. Adailton Gonçalves. Tamo junto, meu amigo. Dulce Souza. Salve pra você, meu grande amigo. Fernando Queiroz. Ganhador do primeiro sorteio do kit de piso. Fernando Queiroz. Vinícius de Jesus Moura. Tamo junto, meu patrão. E Renilson. Boa noite pra vocês. Quero lembrar aqui do amigo fechamento também. Caçador 12 horas. Salve pra você, meu patrão. Vou soltar um vídeo aqui do encomenda que eu mandei, cara. Um artesanato aqui. Duas caixas. O filho comprou pra presentear o pai. Pense numa cor linda. Esse artesanato, bastante gente tá comprando pra dar de presente. E eu tô mandando. Tô mandando um produto de qualidade. Quem não tá acreditando ainda, entre em contato comigo. Nesse WhatsApp aqui, ó. Nesse WhatsApp. Pode entrar em contato. Alan dos Pios. Que nós estamos juntos. Nós estamos às ordens. Boa noite, galera. Curtam o vídeo. E fiquem com Deus. Tamo junto. É isso aí, Alan. Meu companheiro. Acabei de... Num correio aqui, buscar a minha encomenda aqui. Essa é a nota fiscal aqui. Bom, até o momento, todos nos conformes aqui. Vamos ver agora. Vou abrir a caixa aqui pra gente dar uma olhada. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Show de bola, meu companheiro. Muito bom. Show de bola mesmo. E aí, vamos lá. Vou botar aqui os nomes. Show de bola, meu parceiro. Caneta aqui com o nome do meu coroa aqui. E aí, aqui também é um cadeado aqui. Eu nem sabia que vinha com o nome do meu coroa aqui. Eu nem sabia que vinha com o cadeado. Mas valeu. Show de bola. Vem aqui. Esse aqui. Deve ter vindo brinde, né? Show de bola, meu amigo. Gostei demais. Gostei demais. Gostei demais. No luxo, hein? Muito bom, muito bom. Show de bola, meu parceiro. Show de bola, meu parceiro. Um luxo. Um luxo.